Olá, o tema abordado hoje é toxoplasmose. Quando a população fala que gatos transmitem doenças, eles estão se referindo a toxoplasmose, que é uma doença gravíssima, ela é uma zoonose, o que vem a ser uma zoonose? É uma doença que é transmitida dos animais para os seres humanos. A toxoplasmose, ela é transmitida por fezes de gatos contaminados. Veja bem, gatos contaminados, gatos saudáveis, não estão passando essa doença. O que fazer para o meu gato não transmitir essa doença? Levar ele periodicamente ao médico veterinário, estar sempre vermifugado e principalmente não dar alimentos crus a seu gato. Por quê? Porque seu gato, ele contaminado com toxoplasma, ele fica sendo um hospedeiro definitivo dessa doença. O que vem a ser um hospedeiro definitivo? Ele passa a ser um reservatório. Então, ele fica lá, ele não desenvolve a doença, a não ser que sejam crises agudas, mas isso é mais difícil. Ele fica lá como um reservatório, ele fica só contaminando o ambiente. Então, quem vai pegar a doença somos nós. Ele fica apenas contaminando. Através de quê? De suas fezes. A partir do momento que ele defeca, ele estando contaminado, aquele protozoário, ele fica ali no ambiente. Então, se essas fezes contamina a água, uma caixa d'água, a água da sua casa e você for lavar verduras, alimentos, essas fezes vão estar sim contaminando os alimentos e a partir do momento que você ingerir esse alimento contaminado por essas fezes, você vai estar pegando toxoplasmose. Isso é uma doença muito perigosa para quê? Para mulheres gestantes. O que é que pode acontecer? O feto pode vir a desenvolver cegueira, problemas neurológicos, malformações, até mesmo a famosa microcefalia. E nós, que não estivermos gestantes, podemos desenvolver sintomas neurológicos, podemos vir até uma cegueira, que esse protozoário, ele acomete a nossa retina. Então, é uma doença gravíssima, que precisa ser brevemente identificada. Então, o que é que eu aconselho? Cuide bem da saúde do seu gato, faça periodicamente toda a vermifugação a cada três meses, não dê alimento cru ao seu animal. Dessa maneira, você vai estar prevenindo do seu animal ficar sendo um reservatório de toxoplasmose. Obrigada a todos, espero ter ajudado. Não esqueçam de dar um like se gostaram do vídeo. E até a próxima!